Em relação ao atacante Fernando, que foi comprado pelo Cruzeiro nessa última semana e já está no bid da CBF, o contrato dele até o final de 2026, vou deixar aqui no caso tanto a informação do portal Deus Medibre, informando que o atacante anunciou um contrato de 3 anos e a internet do perfil oficial do Cruzeiro, postando a foto dele com esse novo contrato e tudo mais, fazendo parte do time profissional. Eu já vinha falando para vocês há um pouco mais de quase 2 meses, né, que ele já estava comprado já, já estava definido que o Fernando seria comprado pelo Cruzeiro por conta da ótima fase que ele vinha vivendo, né, no time da base da Raposa, 18 anos de idade, um time sub-20 nesse ano, 26 gols marcados, duas assistências em 46 jogos, vindo do Água Santa de empréstimo. Então o Cruzeiro pagou próximo dos 600 mil reais para comprá-lo em definitivo, lembrando que ele já tinha chegado ano passado para o time sub-17, ele tinha feito 11 jogos, 3 gols, e no time sub-20, duas partidas só, não balançou as redes, até começar 2023 e ter sido o grande nome, né, da base, de setembro para cá, um dos jogadores mais comentados no time do Cruzeiro, mesmo contando no time profissional, né, que não estava vivendo uma boa fase, o Fernando ganhou bastante notoriedade. E tem algumas coisas que eu não consegui buscar mais informações sobre isso. Primeiro, por que ele assina um contrato só de 3 anos? Tudo bem, não é um contrato curto, mas se ele tivesse 15, 16, 17 anos, tudo bem. Eu não sei se, por conta do primeiro vínculo profissional dele, só pode um contrato de 3 anos, ou se isso só é válido quando o atleta tem menos de 18 anos, porque, na minha opinião, o jogador precisa assinar aí tranquilamente por 5 temporadas, para não ter qualquer tipo de risco, né, de acabar perdendo o jogador. Mas, enfim, de qualquer forma, acho um atleta muito promissor. Uma pena não ter tido mais espaço, né, porque, se você for ver, ele tem só um jogo, né, pelo Cruzeiro, inclusive nessa partida eu estava no Mineirão, contra o Flamengo, naquela derrota por 2x0. Acho que ele joga ali 14, 15 minutos, muito pouco, e depois não joga, né, né, acho que ele merecia, assim, mais espaço nessa sequência de lá pra cá. Se eu estiver enganado de 5, 6 jogos, acho que ele poderia ter jogado alguns, ainda mais na carência, né, de opções para centroavante no time do Cruzeiro. É um investimento baixo, acho até que foi uma boa negociação também pro Água Santa, que o Cruzeiro trouxe ele, ele vivia uma fase boa na base, mas não era, por exemplo, ah, 20 gols por temporada, o Palmeiras, o Grêmio, todo mundo interessado, ainda não, o Cruzeiro realmente conseguiu achar, encontrar um achado realmente no Água Santa, o Fernando é que conseguiu jogar muito bem aqui pelo Cruzeiro, muito mais do que pelo time de base, né, do Água Santa, então acho que foi um ótimo achado, é, muito bem, né, a base do Cruzeiro nos últimos anos, que desde quando o Ronaldo chegou teve uma reformulação completa, tanto que hoje o Cruzeiro, nas categorias sub-17 para cima, né, hoje só é sub-17 e o time sub-20, eu achei isso sensualmente nos ajudou bastante. Bom, então primeiro aqui no vídeo, que eu já comentei bastante com ele e com vocês, é a respeito do meio campista Shailon, do Atlético Goianiense, 26 anos de idade, que a equipe goiana, então, conseguiu acesso para a Série A, até vim falando para vocês, né, que tinha grande chance disso acontecer, e foi, né, o que confirmou, deixa eu só ver se está gravando ali, tá, está gravando, e no caso o jogador foi o grande destaque da equipe, nessa reta final também, 55 jogos, 9 gols marcados e 13 assistências, e olha que ele nem marcou gol nas últimas 6 rodadas, a sua é importante com passes, assistências, né, e criação de jogadas no meio de campo do Atlético, muito bom, acho que o Atlético Goianiense tem ótimos jogadores, tá, tanto o Baralhas, quanto também, no caso, o Shailon, o Luiz Fernando, o Douglas Coutinho, realmente o Luiz Felipe, zagueiro também, muito bom, acho que é um time que, se manter essa base para o ano que vem, tem potencial de ficar na Série A tranquilamente, ou são jogadores para, por exemplo, o Cruzeiro aceitaria uns 3, 4 jogadores tranquilamente, e olha que ele vem de 2 anos seguidos muito bem pela equipe, ano passado também contando Série A, Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Libertadores, que o Atlético chegou até as quartas de finais, ele disputou 55 jogos, 12 gols marcados e 4 assistências, então teve sim um bom desempenho, e somando essa passagem, então, até aqui pelo Atlético, são mais de 21 gols marcados nesse período, 108 jogos e 17 participações em assistências, né, realmente bem interessante, atleta que é revelado pelo São Paulo, passou também na Chapecoense, na equipe de base, profissionalmente já foi bem pelo Bahia em 2019 e pelo Goiás em 2020 na Série A, não acho um jogador ruim, acho muito bom mesmo para esse papel de meio ofensivo, de um cara de criação, na minha opinião, muito melhor, por exemplo, do que o Matheus Vittal, o Matheus Vittal nunca na carreira dele conseguiu marcar tantos gols ou assistências, igual o Chaylon teve ano passado no Atlético-Guaniense, só na Série A ele marcou 6 gols, então, é muito melhor do que as opções que o Cruzeiro tem, e o Chaylon tem contrato só do final desse ano, né, ele tem até o dia 31 de dezembro, não anunciou a sua renovação, obviamente com o Atlético subindo para a Série A, a chance dele continuar na equipe, na minha opinião é bem maior do que se tivesse permanecido na Série B, mas enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha sobre o jogador meio campista de 26 anos, é melhor, é pior do que o Matheus Vittal, quais são as suas possibilidades, vale lembrar também que ele não joga só como meio ofensivo, ele pode fazer um papel também aberto pelo lado esquerdo, o cara ali como um ponto esquerda, obviamente muito mais jogando centralizado, né, não indo até a profundidade para fazer cruzamentos e tudo mais, mas é um Atlético-Guaniense bem interessante. A gente dá uma sequência aqui no nosso vídeo, eu dou um recado para vocês do Grupo VIP, do Alex Dicas, que eu vou deixar aqui para vocês então, alguns palpites desses últimos jogos no final de semana, que por lá teve vários, né, principalmente com jogos do futebol europeu, tendo partidos aí do Manchester City, do Real Madrid, do Barcelona, no decorrer do final de semana, quem entrou lá se deu muito bem com os palpites que teve nesses últimos jogos, você pode entrar e fazer parte do Grupo VIP hoje mesmo, vindo pelo link que vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo, você clica lá, fala que vem aqui pelo Gustavo do canal do Cruzeiro News, que você vai ter um desconto bem bacana no seu primeiro mês, indo lá no grupo, né, então vai lá, não perca tempo, e aproveite para esses próximos jogos, inclusive, né, desses do Cruzeiro contra o Goiás, próxima sequência aí bem difícil, né, Atlético-Guaniense, Botafogo, Palmeiras, link está aqui embaixo para vocês. Bom, mais um do Atlético-Guaniense, que foi especulado no mês de setembro, quando a janela já estava fechada, foi em relação ao atacante Gustavo Coutinho, de 24 anos de idade, ele realmente jogou muito bem nessa reta final da Série B pela equipe, somando, então, na temporada, 16 gols, 4 assistências em 37 jogos, somente na Série B foram 11 gols marcados, foi importantíssimo, né, para a equipe goiana conseguir esse acesso à primeira divisão, era uma média de um gol, e uma participação em gol, né, a cada dois jogos, realmente um número bem bacana, ele que, eu vou deixar até aqui, ó, os últimos, se você pegar os últimos quatro jogos, ele marcou duas vezes, foi, inclusive, também na vitória contra o Guarani, 2x0, ele marca, e a equipe logo depois abre 3, e consegue esse acesso à primeira divisão, vale lembrar também que ele já passou por outras equipes do futebol brasileiro, e assim, tirando o Botafogo da Paraíba, no ano passado, ele nunca tinha ido muito bem, né, por exemplo, ano passado, no Botafogo da Paraíba, 19 gols marcados em 32 jogos, no ano passado, também foi para o Sport, na reta final da Série B, 2 gols em 16 partidas, não conseguiu ir muito bem, e lembrando, ele joga como um centroavante, só que diferentemente do Shailon, ele tem contrato ainda, e não é com o Atlético não, ele tem contrato com o Fortaleza, que emprestou ele, né, para a equipe goiana nessa temporada, e assim, o vínculo que eu vi aqui dele com o Fortaleza, vai até o final do ano, não sei se o Fortaleza vai utilizá-lo, porque ele já teve oportunidades em 2018, 2019, e 2021, pela equipe do Fortaleza, 2021, 8 jogos, 1 gol, e 4 assistências, naquela ocasião ainda foi emprestado, e foi operado na Série B, em 2021, só 9 jogos, e não marcou nenhum gol, o Santos também apareceu, como uma das especulações, em relação ao Gustavo Coutinho, no meio desse ano, eu lembro que quando surgiu essa especulação, foi o Cruzeiro, e o Santos, como interessados, no Gustavo Coutinho, acho que pode ser uma boa opção, para um centroavante, é aquela coisa, eu acho o Rafael Elias, um bom reserva, então o Cruzeiro já tem um bom reserva, para o ano que vem, mas eu preferia, que o Cruzeiro focasse, em trazer um camisa 9, para chegar e ser titular, do que por exemplo, deixar o Gustavo Coutinho, e o Rafael Elias, como opções para centroavante, sabe, eu acho que eles tem características, muito parecidas, e são nomes, na minha opinião, bem parecidos também, de gols, assistências, o Rafael Elias, pelo 8 anos, viveu uma fase bem parecida, em 2022, então, acho ele um bom atleta, mas com boa reserva, na minha opinião, o Cruzeiro tem que buscar, um nome de mais peso, um cara que chegue, e seja incontestável, que vai ser titular, então pode deixar a sua opinião, mas o que você acha do Gustavo Coutinho, dependendo do seu Rafael Elias, deixar o Cruzeiro, por exemplo, eu acho que isso desenha, uma boa oportunidade de mercado.